Olá pessoal! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós viemos aqui para dar continuidade à série de vídeos sobre o cristão e o mundo moderno. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o cristão e a cultura, essa relação do cristão com o mundo, com a cultura, com a música, com a literatura. Exatamente. E qual a importância deles, a influência deles na nossa mentalidade. E como nós devemos nos posicionarmos diante disso? O que nós devemos ter contato? Com que tipo de música? Com que tipo de literatura? É interessante sobre esse tema porque é o que nós vivemos no cotidiano. São as coisas mais ordinárias que nós temos. Como a música, as séries, os filmes, as novelas, até os quadrinhos. Tudo isso envolve o nosso imaginário. E é importante que nós possamos entender que a cultura é necessária e ainda mais uma cultura cristã. Uma cultura que vai nos impactar positivamente, que nos vai incentivar a santidade, que nos vai levar às virtudes. E nós sabemos que muito da cultura atual, muito dos filmes, das séries que são divulgadas, que muitas pessoas têm acesso, elas não nos ajudam a isso, elas não nos levam a isso. E muitas vezes os cristãos têm contato com isso porque isso se torna natural. Porque como todos veem tal tipo de série, então eu também vou ver como se... Não é pelo fato de eu ser cristão que eu não posso ver isso. A ideia da cultura é que ela possa te levar ao belo. Não o próprio belo em si, mas ao belo. Ao que é verdadeiro. Ao que é verdadeiro. E é interessante isso porque se perdeu completamente na nossa sociedade. Tanto porque foi mudada, tanto porque pelo desleixo, pelo próprio desleixo nosso. E também porque é proposital. Tem uma função que a cultura seja menosprezada. Ou vista como algo apenas burguesa. Ou apenas uma capa de intelectualismo, etc. Mas não é nem isso. É algo cotidiano. Algo que você às vezes utiliza-se para se divertir. Às vezes não. O próprio trabalho intelectual seja necessário. E isso vai moldando a nossa vida sem nós percebermos. Sem nós nos darmos conta. Então às vezes a gente assiste uma série e acha que isso não vai impactar em nada. Mas isso acaba moldando a nossa vida. Acaba moldando as nossas atitudes. Às vezes nós queremos imitar algo que nós vimos em algum lugar. Num livro. Em uma série. E nós nem nos damos conta disso. É algo inconsciente. Então é bem perigoso. É porque acaba que nós copiamos por imitação aquele personagem. Porque acabamos que nós temos uma certa intimidade com aquele personagem. Gostamos de algo que ele faça. Alguma experiência que ele tenha. E o nosso país é uma prova disso. Porque nós sabemos que as novelas. Principalmente as novelas da Globo. Que muitas pessoas assistem e assistiam muito antigamente. Elas moldaram a vida do povo brasileiro. Nós vemos isso. Não sei exatamente qual o nome de uma novela que tinha. Mas acho que algumas décadas atrás tinha uma novela que impactou muito. No modo como as pessoas aqui do nosso país veem a vida e tudo mais. Então tinha um padre naquela novela. E ele era a favor de movimentos de esquerda. Um padre TL. Essa novela impactou muito em como as pessoas viam o mundo. E também fez com que muitas mulheres se tornassem adeptas do pensamento feminista. E isso sem perceber. Então isso acabou moldando o modo de pensar do nosso povo. É, isso é estranho agora, por exemplo. Eu já não assisto, teve muito tempo. E depois que eu, por acaso, fui ver o que era uma novela atualmente. E de escandalizar. Porque acaba que vai influenciando as próximas gerações. E aquela, as pessoas estarem seminuas em uma novela hoje não é mais escândalo, por exemplo. Pois é. O que era antigamente. Por uma própria novela em si. Hoje não. Hoje é algo normal, natural, entre aspas. E que você é que está errado. Você não está pronto para o progressismo. Pronto para essa nova visão, etc. É, e por ser normal na novela, né? Porque como é tratado como algo natural na novela, muitas pessoas que assistem vão achar que isso também é algo normal. Isso vai ser introduzido na cabeça delas como algo normal. Principalmente para as crianças, né? E muitas crianças hoje em dia têm acesso a novelas que nem são permitidas para elas. Às vezes novelas infantis também. É, até as próprias novelas infantis. É, estão envolvidas nisso. Então, tem que ter muito cuidado mesmo. Porque parece algo extremamente inocente. Um filme, uma novela, uma série, etc. Uma música. Uma música. Até pelo próprio ritmo, né? Às vezes o ritmo. Não é nem a música, a letra, o problema. Às vezes é o próprio ritmo da música. Exato. Então, tem que tomar cuidado. Então, não é o tipo... Porque, por exemplo, tem formas como o rock, como a música clássica, que são importantes. Mas veja, é necessário cuidar com a letra que você está vendo. Com a forma também, com o ritmo, etc. Com o ritmo que tem aquela música. Então, tu precisa analisar com muito critério. Porque envolve a tua vida cultural. Envolve quem tu é. O que tu está fazendo. Porque isso é cotidiano. Isso. Isso está na sua vida. E tudo isso é uma estratégia também do marxismo cultural, como vocês já devem saber, né? Então, é dominar a cultura. E nós vemos que há, de fato, essa dominação. Existe uma série de vídeos aqui no YouTube. É a Artes do Belo, né? Do Professor Nogue. Muito boa. Isso. Fica recomendado aqui... Estará nos links aqui embaixo. As Artes do Belo, do Professor Nogue. Que ele explica a necessidade das Artes do Belo. E também um documentário do Roger Scruton, Why Beautiful Matters, porque a beleza importa. Também estará aqui embaixo. E tudo isso é a vida cultural do indivíduo. E é interessante essa série de vídeos do Professor Carlos Nogue, que ele fala sobre cada arte, né? Sobre o cinema, como foi afetado o cinema há alguns anos, como ele é importante. A importância de cada uma das artes, da pintura e tudo mais, da arquitetura, né? Ele separa muito bem o que você está buscando, uma elevação, e o que é uma curiosidade que te retira daquela elevação. Por exemplo, quando tem uma mulher muito sensual, muito atraente, que te tira do foco da ideia do filme. Do que é o filme, do que é aquela história. Ele é uma curiosidade, algo pernicioso, algo maléfico, que te tira do roteiro do filme. Então, hoje em dia, nós temos filmes com um roteiro péssimo, mas com muita ação, com muita luz e com muita sensualidade, etc. E temos pouco roteiro. Agora, os filmes antigos, por exemplo, eu estava procurando o Sherlock Holmes antigo, ele tem um roteiro muito melhor que o atual. O atual, ele tem ação, é interessante, mas o antigo, por exemplo, ele tem muito mais roteiro, é muito mais legal do que o atual. Mas, a gente estava comentando outros tempos, outros dias, que os filmes antigos, eles têm um modelo mais parado. Tem que ter paciência para assistir. Porque a nossa geração já está influenciada com filmes com ação o tempo todo. Isso é o que? Superestimulação. Assiste outro vídeo aí que eu fiz da resenha do livro Educar na Curiosidade, que ela fala muito sobre essa superestimulação. Como a gente está acostumado com isso, esses filmes parecem muito parados, parecem chatos, mas não é assim. É, eu gosto de alguns filmes da Marvel, mas eu sei que tem muita ação, tem pouco roteiro. Dá para perceber isso, tem pouco roteiro. E acaba que desestimula também, depois de um tempo, porque você usa aquilo apenas como um produto, certo? Não algo que você vai ler de novo, assistir de novo, que você realmente goste. É diferente você ler hoje em dia um Senhor dos Anéis, por exemplo. Senhor dos Anéis você lê quando você é pequeno, quando você é jovem, quando você é adulto. Agora, as literaturas atuais, você só vai lendo quando você consumir e não vai ler mais. Tanto que a gente vai no C e vê o quê? Vários livros, essas literaturas são passageiras, como Dunbrau. Ah, Dunbrau é horrível. Eu, na minha época de ateu, adorava ler Dunbrau. Agora, elas não te elevam a nada. É, agora aquela literatura clássica, né, Dostoiévski, Dostoi, nossa, vários outros autores. Exatamente. Então, agora a nossa busca por esse tipo de literatura, porque faz necessário ler esse tipo de literatura, porque ali tem todo um campo cultural que se baseia na nossa civilização necessário para ler Dante, por exemplo. Dante extremamente necessário, sabe? Então, por que ler essa literatura? Por que ter acesso a esses filmes clássicos, a essa literatura clássica? Porque eles vão nos levar ao que é verdadeiro. Vão aprimorar a nossa intelectualidade e não extasiá-la, não... Deixar na curiosidade, é o que a professora Carlos Noguei fala. Deixar você anestesiado na curiosidade. Algo dessa forma. É como ver o Instagram e o Facebook por muito tempo, porque você está tendo aquela curiosidade, mas no fim você ficou horas ali e não gerou nada. Não gerou nada. Exatamente. Nada de bom. Então, essas literaturas muito modernas, elas têm esse tipo de estímulo diferente do Sr. Vizanese, que você lê e continua ali. Tem um mundo inteiro para explorar. Tem línguas, tem civilizações antigas. E é isso. E sendo que nessas histórias do Sr. Vizanese, nesse exemplo já, os personagens nos dão exemplos verdadeiramente cristãos. Então, nós precisamos ler esses livros que nos dão bons exemplos. Exemplos de virtudes e tudo mais. Então, por que não ler? Por que não ter acesso a esses filmes atuais, mais atuais? Não tem algo bom atual. Mas, enfim, esses filmes que são prejudiciais. É como se faltasse substância ali, sabe? Por que eles são prejudiciais? Porque eles não são bons exemplos, né? E muitas vezes, muitos homens e mulheres também têm acesso a esses filmes e eles são levados a não viver com a castidade. Ah, o gatilho, né? Superestimulação, que é o gatilho que a gente já falou nos outros vídeos, que é o que gera no homem a procurar pela pornografia. Então, o que leva a procurar pela pornografia é um estímulo, um gatilho. E muito disso vem em alguma série, aparece uma menina semi-nu, etc. Isso é um estímulo. Para quem não busca a castidade, não a procura, é muito mais fácil ainda, porque ele considera aquela cena comum, normal. É, então é errada aquela ideia de que, ah, eu sou cristão, mas isso não me impede de eu assistir filmes que sejam super sensuais e entre outras coisas, né? Músicas super sensuais, como músicas de funk, entre outras. Não, não tem nem... isso nem tem que considerar. É, bem errada essa ideia, porque nós somos cristãos e sim, nós precisamos ter uma coerência com a nossa fé também com a cultura, com aquilo que nós assistimos, com aquilo que nós temos contato com a literatura. Por exemplo, ah, eu não gosto de música clássica. Claro, porque às vezes a pessoa não está acostumada e é normal, tem todo um ritmo para tu aprender, tem toda uma essência nova para tu descobrir na música clássica. Compositores diferentes, formas diferentes. Mas às vezes você precisa de uma música comum, mais voltada à tua vida cotidiana. Um dos exemplos que eu gosto bastante é o Lucas Rinnor, que tem músicas excelentes, letras curtas, mas que trazem uma mensagem. É diferente de uma música que busca, como sertanejo, e que a gente ouve por aí, que simplesmente é, uma mulher traiu, ele foi à busca da mulher, a mulher traiu de novo. Resumindo, é sempre isso. Mas as músicas do Lucas Rinnor, eles te elevam. São muito profundas, não são só sobre a fé, são às vezes sobre coisas bem cotidianas. Às vezes é sobre a família, às vezes é sobre o pai, às vezes é sobre a cidade onde ele nasceu, o campo que ele viu, a geada que ele presenciou. Todas essas, esses entes naturais que são impressões de Deus no mundo, sabe? Nas músicas ele dá para perceber muito disso. Músicas e compositores como ele, até o Dante Mantovani, que é de música clássica, é raro no Brasil, se perdeu completamente. Então é necessário resgatar isso. É necessário resgatar isso. Exatamente. E a literatura também precisa ser muito resgatada, né? Mas voltemos aos clássicos, que acho que não tem erro. É o começo, pelo menos. O professor Olavo fala que é necessário a busca dessa literatura universal, tanto da nacional, que existe, tanto dos clássicos dos gregos, quanto da própria igreja, que também tem uma literatura vastíssima. A história dos santos. Exatamente. E são histórias, são histórias super interessantes, sobre acontecimentos que são interessantes e que nos elevam, que levam nossa alma até Deus. Então, essa ideia também da literatura católica é muito importante, né? E agora que a gente está lendo as obras de ficção filosófica, que é uma forma de literatura bem diferente, que são modernas, mas trazem essência do que existia no passado, sabe? Então, também a próxima leitura, os Lusíadas, que é uma literatura inverso, que é extremamente importante para entender quem nós somos também como brasileiros. Então, essas formas antigas, por assim dizer, e renegadas, que foram deixadas de lado. A poesia também, que foi muito deixada de lado. Exatamente. E também, assim, no geral, precisa de um trabalho de formiga. Você precisa perceber quais filmes, quais séries, quais novelas, quais livros, sabe? Porque é realmente bem difícil fazer esse processo todo sozinho. Um exemplo, a série que nós, ali, não terminamos de assistir, eu já, mas nós juntos, né? Ela me mostrou essa série. When Calls the Hurt. Essa série é incrível, eu adoro ela, porque tem muitos valores cristãos. Todas as vestimentas das mulheres, dos homens, né? É porque ela tem, em cada episódio, são coisas mais comuns, assim. São coisas bem cotidianas, mas trazem tantos exemplos, tantas questões tão bonitas. Inclusive, uma série muito emocionante. Pelo menos eu choro várias vezes, vários episódios, chorei. Porque são coisas tão simples, mas que trazem tantos bons exemplos. É muito boa essa série. Sim, é boa mesmo. Eu tenho poucas séries que eu atualmente assisto. A gente assistiu agora o Stranger Things, também. Uma série antirevolucionária, segundo o Bernardo Kiss. Ele fez um vídeo falando sobre quatro séries antirevolucionárias, também. São ótimas dicas. Vai ficar o vídeo dele, do Bernardo, sobre essas séries. É boa. Ele deu essas dicas, nós iremos assistir essas séries que ele recomendou. Falar um pouco sobre elas, também. Stranger Things, também, é uma que a gente gosta bastante. Eu gosto muito dessa série. E, no geral, filmes de guerra. Mas, veja, os filmes de guerra, elas precisam ter um certo sentido, também. Não é ação pela ação, necessariamente. Então, tem todo um contexto interessante. Infelizmente, o Netflix tem poucas filmes e séries que... É, no YouTube, assim, tem bastante, até. Mas, o Netflix é realmente difícil, até porque eles tiram muitos filmes, né? Um filme que não tem mais mas que tinha é Orgulho e Preconceito. Esse filme eu demorei para assistir, sinceramente. Mas, eu já gostava muito antes. É porque é um filme... Muito inteligente. De novo, ele é para... Como a gente está hiperestimulado, é um filme que é parado. Então, tem que prestar atenção. Tentei assistir três vezes, não consegui. Na quarta, que eu gostei muito do filme. Tem um livro, provavelmente, de Valer, fazer uma resenha futuramente. É um filme muito bom. Eu gostei muito, assim, da forma como ela é feita, da produção, das falas, do contexto. Porque é bem comum, né? A história é algo bem comum. Para aquela época, sim. E precisa de muita atenção. Você precisa estar atento a falar dos personagens. E o livro é ainda mais profundo. Os livros da Jenny Austen são muito bons também. Ah, e claro. E, claro, os livros do Tolkien, que eu gosto muito, do C.S. Lewis também. São dois autores que eu gosto muito. Eu leio desde a adolescência, sei lá, desde criança, na verdade. Eu gosto muito dos dois. Então, O Senhor dos Anéis vem comigo desde pequeno. É algo que, até mesmo quando eu era ateu, eu adorava. Sem saber, né? Aquele cristianismo primitivo, por assim dizer, enraigado, sem saber. Então, ler O Senhor dos Anéis também é uma ótima escolha. E os contos de falas clássicos também. Eu adoro ler contos de falas. É um gênero mais infantil, mas eu também gosto muito. E também nos leva ao que é bom, ao que é verdadeiro, muitas vezes. Ela gosta do Pardie Brown. Eu gosto mais do Sherlock Holmes. Ah, é verdade. É uma obra também que o autor do Sherlock Holmes não tem nada a ver com o Nandor, não tem nada a ver com o Sherlock Holmes. É, o Chesterton. Ele é ao contrário do que é o Sherlock Holmes. Mas eu gosto muito das aventuras do próprio Sherlock Holmes. E também me acompanha desde pequeno. Tem muitas dicas aí que nós podemos dar sobre indicações de alguns filmes, séries, literatura. Mas não é tanto quanto gostaríamos, né? A ideia é um pouco difícil de nós procurarmos. A gente está caminhando ainda nisso, é. Mas é importante. Como já foi explicado nesse vídeo, nós cristãos devemos ter essa coerência. Nós devemos ser cristãos em todos os momentos. Então não é coerente nós sermos cristãos, mas estarmos assistindo um filme que não nos leva a Deus. E pelo contrário, nos leva ao pecado. É, tu vai sentir isso, porque o filme vai te incomodar. A série também acaba te incomodando algumas coisas e tu percebe que não te leva a nada. Nós precisamos ter essa consciência do que é bom e do que nos prejudica. Do que nos leva ao pecado e daquilo que nos leva a Deus. É, não como um moralismo barato, o burguês, do que pode e do que não pode. Mas trazer o cristianismo para todos os âmbitos da tua vida. Todos eles. É, facilitar para que nós caminhemos até a santidade. Então tudo tem que estar concorrendo para isso. Tudo tem que estar para que isso seja feito em nossa vida. Para que nós alcancemos a santidade. Então é isso. Exato. E como diz Santo Tomás de Aquino, o sábio ordena todas as coisas. Exatamente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm mais alguma indicação para essa série de vídeos sobre o cristão e o mundo moderno. Deixe aqui embaixo nos comentários. E também fale um pouco sobre o que você achou desse vídeo. Se você tem sugestões para o pessoal aqui assistir de séries, filmes, sobre livros. Deixe aqui embaixo. Também músicas, né? Cantores, compositores, bandas, enfim. Exato. E quem não conhece o Lucas, procura lá o Instagram dele. No Spotify também tem o álbum dele. Exatamente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixe no comentário aqui o que você gostou. Algumas dicas. Compartilhe. Curta. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. De deixar o seu like. De ativar o sininho para receber os próximos vídeos. E nos ajude a divulgar esses vídeos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Salve Maria. Salve Maria.